Essa daqui é uma pequena cidade muito divertida e hoje vamos brincar com ela Aqui temos pessoas trabalhando em uma construção E esse daqui é um guindaste E guindaste é uma máquina muito forte Ele é utilizado para erguer e movimentar carga pesada Esse daqui é um caminhão basculante Também usado muito em construção E também terraplanagem e pavimentação E ele possui essa caçamba para descarregar a carga quando for preciso E esse daqui é um cone de sinalização Cone de sinalização é usado para demarcar espaço em estrada, via pública ou ambiente de trabalho E assim garantindo a segurança de quem passa no local e de quem está trabalhando Essa daqui também é uma placa de sinalização E nela diz cuidado em obras Ela informa para as pessoas que estão passando que nesse local tem pessoas trabalhando E essa outra placa também informa que tem pessoas trabalhando nesse local Esse daqui é um avião de passageiro quadrimotor E ele é um avião quadrimotor porque ele possui quatro motores, dois motores em cada asa E o avião que possui quadrimotor é o Airbus A380 E ele pode carregar mais de 800 passageiros E esse que vem vindo aqui é um caminhão tanque Caminhão tanque é um tipo de caminhão que vem equipado com um grande reservatório Caminhões tanque é usado para transportar líquido como água, combustível e muito mais Aqui temos uma placa de sinalização muito importante no trânsito E essa aqui é a placa que dispare E geralmente ela é usada num local que ainda não possui semáforo O condutor é obrigado a parar antes de entrar em uma via Essa daqui também é uma placa usada bastante no trânsito Ela é para informar que naquele sentido agora é proibido ir Ele informa que depois desse cruzamento o sentido da via vai estar invertido Esse daqui é o carro de polícia da cidade A polícia é responsável por fazer a segurança da população E o carro da polícia ele possui esses dois giloflex Um na cor azul e o outro na vermelha Essa daqui é uma base do bombeiro Os bombeiros é muito importante para a população Aqui eles estão apagando um incêndio Obrigado pelo trabalho bombeiro Essa daqui é uma base da polícia e obrigado pelo trabalho policiais Esse daqui é um hospital e é muito importante para a população E obrigado pelo seu trabalho profissionais da medicina Esse daqui é um semáforo O semáforo serve para auxiliar os pedestres e os motoristas a se locomover nas vias da cidade Quando ele está vermelho quer dizer que esse carro não pode passar E quando ele fica verde ele quer dizer que agora o carro pode passar com segurança Aqui temos vários aviões Temos um, dois, três, quatro aviões Esse avião é amarelo e esse é verde Temos também um avião azul e outro vermelho Aqui temos duas caçamba basculante Uma, duas E agora temos dois guindastes Um, dois Temos também dois caminhões tanque Um, dois Esse daqui é um carro E agora vamos ver quantos carros tem aqui Um, dois, três Três, três carros Esse daqui é um parquinho da cidade E tem crianças brincando nele Essa daqui é uma área de restaurante da cidade com uma praça E até o próximo vídeo pessoal